Bem pessoal, bom dia, mais um dia, mais um vídeo com a graça de Deus e hoje eu vou mostrar para vocês o porquê eu tenho tanto repolho plantado. Se observar os meus vídeos vão ver que eu planto muito repolho. Pois bem, então aqui eu vou mostrar para vocês o porquê. Aqui eu tenho dois repolhos já picado e aqui eu tenho dois inteiros ainda porque não dá de picar porque senão vai ficar muito cheia a minha bacia e eu não vou conseguir mexer. Então, aqui eu já ralei, eu tenho esse ralador, eu ralei o meu repolho. Agora eu vou botar sal e vou socar nesse vidro. Eu vou botando e vou socando, socando, socando. Aí no final ele vai estar bem socadinho em uma parte de água. Aqui eu vou colocar sal. Eu não posso dizer, ah, bota tanto sal para tanto repolho. Não, eu não consigo dizer para vocês, porque cada um gosta de um jeito. Eu, eu, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar sal e vou mexendo. Quando eu sentir que tá bem salgado o meu repolho, daí eu não coloco mais e daí eu vou começar a socar aqui no vidro. Mas assim, o sal, cada um coloca o tanto que acha que tá bom. Eu gosto do chucrute bem azedo, bem salgadinho. Então, eu boto bastante sal aqui. Você que tá me assistindo, eu não sei como é que você gosta do seu chucrute. Ah, eu não gosto tão azedo. Então, não bota tanto sal. Vai colocando e vai experimentando o sabor. Se tiver já no ponto, é só socar depois dentro do vidro, amassar bem, amassa, amassa e deixa curtir. Eu vou colocar sal, eu vou mexer e eu vou começar a socar aqui dentro do vidro, daí eu volto de novo. Vamos lá? Mais um pouco? Bem, pessoal, o que tinha aqui dentro da bacia tá aqui, ó. Mas ainda não deu o vidro, ó. Mas dá de ver que tá bem socadinho ali, né? E ainda tem esse espaço todo aqui pra mexer. Geralmente, vai cinco cabeças de repolho pra um vidro desse de conserva grande. Mas, às vezes, pode ser que vai mais, às vezes vai menos. Eu tenho aqui quatro. Duas bem grandonas que eu já piquei e essas duas mais pequenininhas aqui. Vamos ver se vai chegar. Se não chegar, eu vou lá no quintal buscar aqui lá e eu sei que tem mais, né? Então, agora vou rolar mais um pouco e depois eu volto. E assim, ó, tem que socar bem, bem pra ele soltar água, ó. Essa água aqui, depois que vai fazer a fermentação, que faz ele ficar aquele azedinho. Mas vamos lá, mais pra frente eu vou mostrando como é que vai ficar. Vamos lá? Pronto. Agora acabei de picar mais aquelas duas, né? Aqui a minha bagunça, né? Agora tá aqui a minha bagunça. Aí eu piquei, salguei. Agora eu vou colocar no vidro. Vamos ver até onde vai ficar. Se deu, deu. Se não, eu vou lá no quintal buscar mais uma. Bora lá, mais um pouco. Pronto. Não foi tudo. Sobrou isso aqui ainda. Sobrou esse tudo aqui. Não sei, eu tenho mais vidro ali. Eu não sei se eu vou fazer mais outro vidro ou eu uso pro almoço. sei lá, não sei ainda. Aqui, ó, eu coloquei. Aqui tem uma folha, uma folha, né? Dessas assim. Eu coloquei. E aqui, ó, eu tenho esse copo. Que na hora que eu trancar o vidro, ele vai ficar fazendo força pra água subir. Ó. O repolho tem que ficar embaixo da água, sempre. Sempre tem que fazer força assim, ó. Pro repolho ficar embaixo da água. Daí, agora, vou deixar ele fermentar. E você tem que deixar o vidro, porque ele vai fermentar e vai vazar água. num lugar que a água pode escorrer, né? Não deixar em cima de um balcão, alguma coisa que depois acaba estragando o balcão. Ó. Porque ele vai ferver. Vai afermentar. Então, daí, tem que deixar num lugar que essa água vai afermentar e vai escorrer. E sempre apertando pra sempre o repolho tá apertadinho e debaixo da água. Conforme ele for curtindo, eu vou fazendo novos vídeos pra ver depois como ele tá pronto como ele ficou. Valeu? Se você tá gostando dos nossos vídeos, curta comente compartilha, se inscreva no canal e bora lá vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar. Eu sei que fica gostoso, porque a gente planta agora faz o chucrute e deixa no freezer durante o ano. Nós temos chucrute desde o ano passado. É muito difícil comprar um pacote de chucrute. Muito difícil. Só se aparece alguém assim em cima da hora aí a gente vai lá e busca porque não tá congelado, né? Mas se não é só os nossos chucrute que a gente faz a gente usa. Valeu! Abraço! Fique com Deus e vamos lá!